Salve galera, então já saímos de Bariloche, após 15 dias mais eu acho, quase morando lá em Bariloche A gente encontrou pessoas muito especiais, uma dessas foi os lindos dos bem na estrada Ficamos lá esses 15 dias junto com eles, eles até iam seguir viagem, quando nós chegamos Daí nós nos encontramos lá, nos conhecemos, daí eles falaram, amanhã nós vamos, e vamos, e vamos E nós também fomos ficando, fomos ficando, fomos ficando, fomos 15 dias, que era para ficar uns 2 dias só São pessoas lindas, lindas, maravilhosas, que a gente amou conhecer, né, então quem ainda Não segue os bem na estrada, o arroba está embaixo, vai lá acompanhar também esse casal maravilhoso E a gente segue viagem então, né amor? Vamos simbora, estamos indo, já passei uma vila angostura, não conseguimos gravar nada porque Só chove, chove, e agora estamos arranjando sete lagos aqui, daí vamos sentindo a São Martins e Los Angeles Deixa eu mostrar aqui para vocês o porquê de não ter vídeo nessa região E aí galera, então estamos seguindo viagem para São Martins e Los Angeles Fazendo a região dos sete lagos, ó, tudo com chuva, infelizmente Isso, não é chuvarado, tudo embaciado, os vidros, olha só Não se enxerga fora Nós queríamos mostrar para vocês a beleza desse lugar Mas, infelizmente, vai dar dias de chuva, então a gente decidiu seguir Então está nossa, fugindo a rotina e os rotas E a gente estava indo até para pegar até um lugar, né? Um macabano, um macabano Porque imagina que essa chuva arada aí, cara, vamos fazer o que entre a Kombi? É E aproveitar, lavar roupa e tal Vamos ver se achamos um lugarzinho baratinho, daí a galera estava pensando em pegar tudo junto Parece que... É como é que nós chegarem em São Martins ali, se aparecer alguma coisa boa e barata ali, nós vamos daí A previsão é para a semana toda, né? Semana toda é chuva, cara Mas chuva e frio, nossa senhora Mas se der uma traguinha, nós vamos mostrar pelo menos São Martins e Los Angeles, né? Sim Simbora Gente, chega a dar até um ódio desse lugar maravilhoso e a gente não poder mostrar nada para vocês Dá uma raivinha dentro, só que como a previsão é de muitos dias de chuva, não tinha, a gente tinha que ficar esperando muito, né amor? Pois é, mas olha só esse lado aqui, deve ser um azulão aí pelo que é o sol Mas vamos fazer o quê? Vamos embora, né? Gente, é espetacular, mas que isso... Olha só, olha parar aqui, ó galera, ó Mas quem sabe a gente volta depois de um neve, amor, hã? É, vai nevando aí, vamos ver Quem sabe... Agora a ideia é nós subir para o Chile, vamos ver se voltamos, ok? Então quem sabe a gente volta para mostrar para vocês É isso aí, fecha o vídeo aí, pensa no frio, meu Deus do céu E chegamos aqui em São Martins e se obrigamos a pegar uma pousadinha aqui Pensa numa chuvarada, guardei uma traguinha Olha a galera deixou aí dos rotas, ó Nós botamos aqui dentro, não passou a van deles aqui, não passou na garagem aqui Olha a Comboza tá aí, ó, estacionadona, ó Ela tá fugindo da rotina, ó E se obrigamos vindo aqui, uma chuvarada, uma chuvarada E a galera tá toda reunida aí na pousadinha, né? Vamos aproveitar que não é sempre o Gustavo Aqui tá a galeragem É, o Elton tá aí, né? É só criando conteúdo para a galera, para vocês Valoriza o louço, gente Valoriza E o que que tá fazendo aí agora? Tô colocando a capa para o vídeo, né? É, ó E ó, aqui estamos tomando um vinhozinho Que isso aqui é Inédito, cara Um primogênito Cabernet Sauvignon Vemos um dos amigão nosso, né, do Denis e da Ana Show da bola, galera, muito obrigado A gente se conheceu lá em Barilote Foi muito legal A gente passou momentos juntos, né E vamos levar pra sempre no coração É, e o vinhozinho aí é top, cara Mas o melhor que tomamos até hoje, né Olha, ó E o bolso, Eliton, gostou? É, esse aqui temos que tomar Com calma, esse aqui que é Vinhozinho top, hein É, vinho só velho e Ford, né Show da bola A mulher tá aí na lida da culinária, né O que vai sair pra nós hoje? Hoje então cozinhando numa cozinha Estranha, né Com panelas diferentes, mas Vamos fazer uma comida boa Eu vou fazer um purê de moranga E uma saladinha de cenoura cozinha Ah, a gente tá cozinhando aí, ó E a Karina e as gurias vão fazer uma massa Uma massa de quatro queijos Quatro queijos, né? Cinco Cinco Gorgonzó Ah, que chique Vai tá muito chique E por um momento especial com amigos Uma cabaninha Bora lá, então E a galera tá aqui só Uma degustação de vinho Aí, ó É, tamo aí, ó Temos um conditor aqui, ó Na promoção Duzentos e quantos pesos? Duzentos e pouquinho, né? Duzentos e noventa e nove Gostaria E esse primogênito aqui Que é Daí esse é meio caroto, né? Porque nós ganhamos Porque senão duvida É, mas podemos provar Algumas coisas novas Uma vez na vida só, né? É, agora E aí, que que acharam do vinhoto? Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? A gente descobriu que o nosso paladar É bem de combeiro mesmo É E eu prefiro o mais barato O do duzentos e noventa ali É mais bom do que o caro Tem sangue de boi Mas ia também Combeiro é triste, né, cara? Tá saindo a culinária aqui, ó Como é que tá, ó Massinha Hoje é a Masterchef Karina, né? Bina, Bina e Karina É, e como é que vai ser A massinha aqui que é? É, molho de queijo Olha só, uma coisa mais linda Parece uma polenta Parece uma polenta Uma carne de queijo E aqui tem um Sei lá o que que é Purezinho de moranga Aí, ó Coisa bem linda, hein? Tá linda, tá pronto Só comigo E a galera tá se posicionando já Pro grande momento aí, ó Da janta, né? Olha, que beleza E olha a minha faca É, é um perigo, viu? Não tem faca pra todo mundo Não tem como é que a faca É, como é que a faca Vamos ter que botar Não vamos botar cinco estrelas Ainda que não tem carne, né? Então nem precisa quase usar Só pra empurrar no garfo, né? A galera se puxou Tem até ovinho cozido Cenourinha É, colher É, não é pra cortar a massa, né? Vou pegar a mulher e enrola aqui Aí come Então eu tô chiques Bora comer, imagina que a fome Tá grande, né? Nossa senhora Cheio de buraco Depois de um vinhoto, né? Não é azulinho E agora o Bidu virou um rapper americano Só faltam os dentes de ouro Olha aqui Ô, Biduzinho O Gustavo botou um Uma pulseira Uma pulseira Ou a pulseira do Gustavo Virou o colar do Biduzinho Pesa mais que ele E é prata pura, né, Gustavo? Nossa senhora Valeu mais que cachorro Presente pro Bidu? 25 de março Bom dia, galera Então acordamos aqui da cabana, né? A gente tomou um cafezão E agora a primeira coisa do dia, então Foi procurar gás Hoje, então, é segunda-feira A gente ficou sem gás desde sexta, gente Então a gente tá sem gás Pra tanto banho quanto pra comida Então esse também foi um dos motivos Da gente pegar uma cabana Porque a gente depende do gás Pro nosso banho, né? Então, agora a gente tá aqui Em São Martins de Los Angeles A gente veio aqui num lugar Onde eles colocam gás Mas eles não têm adaptação do Brasil Então a gente vai tentar Porque a gente tem duas conexões Do nosso gás A gente vai tentar tirar a que tem E usar esse adaptador Pra encher o gás, né? E com isso A gente vai trocar a conexão Porque a gente tem uma nova Com o nosso amigo Joacir E o Edson trouxeram Quando a gente se encontrou A gente tinha pedido Porque tava com um vazamentinho De gás Você lembra que a gente postou aqui no canal? Então, vamos ver se vai dar certo Deixa eu mostrar pra vocês Então aqui é um lugar Onde vem um pouco de tudo Tinha um material de construção E eles carregam gás E também tem lenha Tem carvão Olha lá Lá nós estamos fazendo carvão E aqui eles carregam gás Esse vai dar certo Vai dar certo? Capaz que vai passar Vai? Vou enchufar aqui a mangueira Então, é só Firmado, cara Essa é a conexão antiga, ó A gente vai trocar Daí vamos tentar carregar aí Acho que vai passar o gás Depois a gente já usa essa conexão Pra outros lugares que não tiverem Porque a conexão daqui é diferente, né? E o pessoal Bem legal Eles carregam Só que muitas vezes Eles não tem essa conexão Vamos ver se vai dar certo É bucha, gente Esse gás aqui É bucha não ter gás, né? Então a gente teve uma noite Que nós tivemos que gáser um banhinho, né? Tivemos sem banho Que não esquenta a água, né? E barilote, né? Que a gente estava lá Antes de vir pra cá São Martins dos Andes Não tem banho, gente Não tem banho em posto E daí lá Até tinha pra abastecer Mas daí nós tínhamos que esperar Uns 4, 5 dias É, daí a gente seguiu Porque eles estavam sem gás lá Agora vai dar, vai dar certo Depois a gente tem essa adaptação, né, amor? É, vamos ver Tomar que ele serve Acho que vai dar Botines Sapatinha Olha como eu queria dar Ih, no espelho Olha como os morros lá Branqueu tudo Olha só Olha, deu uma nevada Ficou essa noite Tá começando Tem nevinha Na topo dos morros, ó Lá tá nublado Mas tá bem branco Aqui também A gente saiu lá de Barilote E começou a nevar muito lá A gente tá indo embora E onde a gente sai Começou a nevar Ou a neva diz assim Vocês vão ter tempo Pra vir pegar Ah, espera Aguenta o coração, né? 8 kg Capacidade Ou seja Que esta tem que levar 21 kg Completa Ah, completa Pero a carga Creo que é 7 ou 8 Sim, porque aqui Dizem capacidade 21 kg 21 kg Quando está cargado O casco Deve pesar 11 kg Sim Sim Sim, sim Então agora é Aqui eles carregam E tu paga pelo Pelos quilos Que tu Que tu realmente vai Botar dentro Isso é bem legal Que daí Se tu tem um pouco De gás dentro Tu não vai pagar por isso Pode estar com a metade Do botijão Que eles medem O peso Isso é muito honesto, né? Está bem 11, 400 Ah, sim E 8 seria Cargado 21 Quanto está 21 Então 11 E 10 São 21 Entra 10 kg Então 10 kg Sim Le passo Uma entera De as que tenho Sim E olha aqui A calefaçãozinha Acá não passa frio Com isto Não passa frio Sempre caliente Muito legal Sujeteia Tem bastante opção De coisa para frio Precisa, né? Porque O inverno Aqui é cruel Não é? O inverno É o ano inteiro Quero que está indo Aqui vai Não é perigoso A cilista Não, não, não Olha lá Olha Olha Tudo certo Tudo certo Saímos com o gazão Cheio Tudo beleza Gastamos 1.150 pesos Daria uma média De 28 reais Dessa vez A gente colocou mais gás Porque estava 100 mesmo Outra vez A gente Chegou a ficar 100 Deu 7 kg Pelo que ele pesou Essa vez Deu 10 kg Pesou na nossa frente Então a gente pagou 115 pesos Por quilo Do gás Então fica uma dica Bem legal Para quem está vindo Para cá de motorhome Talvez tu trazendo Uma conexãozinha extra Do gás É, levando só A válvulazinha embaixo Não aquela redonda Que tem o selo De qualidade Só a válvulazinha embaixo Embaixo E isso é bom Também trazer De reserva Brick Que nem a gente Vazou o gás E a que tu não encontra E daí é sorte Que teve o Edson Que trouxe para nós O Joacir e o Edson Que eles trouxeram Para a gente E a gente tinha Essa de reserva Então a gente já Resolveu O nosso problema De vazamentinho E também Agora a gente tem A pecinha Para a gente E para os nossos amigos Também Que agora a gente Também vai emprestar Para a galera Que está com a gente Fugindo com as rotas Então se embora Agora a gente vai Para uma outra cabana É, nós dormimos uma noite Lá nesse hotelzinho E agora vamos para uma outra É, liberou uma outra Ali mais legal Então a gente vai para lá E vamos aproveitar Que esse dia choveu E daí vamos fazer o que No tracômbio E aí não é fácil Que chuva Aí vamos na cabaninha Que é mais bom A gente tinha pego Porque também a gente Não sabia se a gente Ia conseguir carregar O gás ou não Então sem gás Tu acaba gastando Muito com comida Porque tu não pode nem Esquentar uma água Com café Então a gente acabou Gastando bastante Esses dias sem gás Meu Deus É almoço Janta Nega banho Não é fácil Aí a gente Para tomar banho Num camping lá Os caras tiveram coragem De pedir 15 conto Por pessoa Para ter um banho Eu vou ficar sem banho Então agora vamos ficar Mais esses dois dias Com a galera Passando uns dias Em comunidade E depois a gente vai Então sentido Ao Chile A gente vai Direito para Mendonça Nós vamos cruzar Por Mendonça E a gente não vai fazer Mendonça agora Na volta Daí vamos ficar Acho que um mês Mais ou menos Em Santiago E depois a gente volta Para Mendonça A gente quer pegar A região de Mendonça Bem no invernão Porque Mendonça A gente já passou Um inverno lá A gente foi Não de motorhome Né amor É Nós somos de carro Aquela vez Nossa É muito bonito No inverno É lindo É lindo E Mendonça É legal Porque tem neve Nas montanhas E na cidade Só é frio Então Fica mais tranquilo Para a gente Então Para Então olha aí Essa aqui É a cabana Que a gente vai ficar Olha que legal Vamos lá Conhecer A galera Já está lá dentro A gente foi Atrás do Do gás Né A combosa Do surgindo Está aí Ó Que coisa mais linda Se uma Kombi Já chama atenção Duas Daí sim A galera Chega de parar O trânsito É A pessoa Fica batendo foto Bem legal Né Uma amarelinha E a outra Verde azulada Tiffany's Vamos lá conhecer E os gurizinhos Estão aqui A gente entra com eles Como se fosse uma mala Né Quatro Quatro Está aí Acho que é aqui Vamos ver Vamos ver Esse aqui Olha O babado Eita Miserie E aí Tudo beleza E a galera Já está aqui No Home office Ó Está calientito Vamos fechar essa porta Que a mamãezinha Não pode ficar Passando frio Né Vamos conhecer a nossa cabana Nossa É grande Show de bola Aqui vai ser a residência Aqui a cozinha da Masterchef Então Olha só o que a nossa cabana tem O Edu Piro Cabeção É uma parelhazinha Não sei como é que funciona Esse troço aqui Tenho medo de começar a mexer aqui E arrancar as coisas fora Show É uma lareira que vira Parvilha Ó Mas aqui não é pra abrir Na verdade Eu acho Mas como pode lidar lá em cima Não sei Aqui ó Olha ali Ali Fica fora a babada Ah daí ela fica tipo uma gradezinha Pra Não cair a brasa pra cá Trabalhar o joelho aqui Não é? Ah Não tem que tirar aqui Meu Deus do céu Tá Enfim Deixa assim que senão vão quebrar E será que vai rolar churrasco? Ai Saber Não sei lidar com esses troços Vou ter que fazer um churrasco Pra segurizar Daqui Trabalhadora Né Uma parte de cima aqui Dá uma conhecida Olha só que chique cara Tudo é madeira Bonito lugar Olha aqui Tem mais uma caminha Pra nós atirar aqui Depois do meio dia Olha Que beleza Tem até uma sacadinha aqui cara Olha que beleza Olha que visão Fica chimangueando aqui Ela sai pura montanha ao redor Aqui ó Uma visão de cima Olha que luxo cara Peria o cara cair aqui Olha que tem mais um quartinho Show de bola cabaninha aí Ui que frio Frio mulher Vamos Olha gente do céu Lá dentro tava tão quentinho Lá dentro tava tão quentinho Essas cabanas aqui São Martins dos Andes E todas as casas aqui Tudo tem calefação a gás Então tu fica lá dentro Fica até a roupa ficar assim De manga curta E aqui fora um friozão Então essa cabana Que a gente veio agora A gente optou por deixar a outra Porque ela era muito mais econômica E a gente achou ela mais confortávelzinha Então a gente encontrou essa cabana Por um site Que não é muito conhecido Não é esses grandes sites Que a gente conhece no Brasil É Andar Libre É uma imobiliária própria Daqui do São Martins dos Andes A gente pagou Aqui foi 11 mil pesos Pra quatro Pra seis pessoas Então a gente tá pagando Uma média De nem 50 reais Por pessoa A gente vai pagar De duas diárias Vai dar 180 reais Por casal Então é super econômico Em comparação As outras cabanas Que a gente foi Chegaram a pedir 40 mil pesos De uma cabana Que a gente foi aqui Né Então vale muito a pena Vocês conhecerem A gente vai deixar o link Aqui na descrição Tá Porque tem Preços pra todos os bolsos E outra informação Bem legal Que a gente descobriu Aqui em São Martins dos Andes É que agora em junho Vai liberar um voo Direto de São Paulo Então Pra quem quiser vir Conhecer aqui São Martins dos Andes E não tem muito tempo Né Não quer perder tempo Aí em escalas Então vai ter um voo direto Que vai ser muito bom Pra conhecer essa cidade Incrível E outra coisa Que é legal Aqui de São Martins dos Andes Que é bem próximo De Vila Angostura Que também é um lugar Muito turístico Muito bonito A gente não conseguiu gravar Porque tava chovendo demais Mas é lindo Muito turístico Dá uns 100km mais ou menos E dá uns 180km de Bariloche Então é bom Que tu vem pra Bariloche No mesmo passeio Vem pra cá Conhece Vale a pena É porque pelo que a gente sabe Não tem voo direto Pra Bariloche Então agora com essa possibilidade De ter um voo direto Pode conhecer aqui São Martins dos Andes E também conhecer Toda essa região incrível Que é a região dos Sete Lagos Que seria daqui Até lá em Bariloche É pertinho E dá pra conhecer tudo Numa viagem curta De uma semana É isso aí Fica aí no próximo vídeo Vamos mostrar um pouquinho Da cidade aí então Fechou? É, vamos aproveitar um pouquinho Essa palhinha de tempo Pra gravar um vídeo bem legal Do que vocês vão encontrar Aqui em São Martins dos Andes Fechou então galera Até o próximo vídeo Escreve, comenta E tudo de bom Valeu